E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Julio Arruda, sou um VP Microsoft e estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo sobre Visual Studio Team Service. Bom, você já viu aquelas badges que aparecem nos repositórios do GitHub? Quando você entra no repositório público, você vê lá umas badzinhas falando, ah, o deploy foi feito com sucesso, ah, a versão XPTO foi feita com sucesso. Já viu esses carinhas? Já ficou curioso de como você consegue gerar esses carinhas, se você consegue gerar isso no seu VSTS para você fazer wikis do seu repositório, criar um readme do seu repositório no VSTS, utilizando essas badges para o seu time poder acompanhar como é que está o seu projeto, se as builds foram com sucesso, se os deploys foram com sucesso ou não. Bom, no vídeo de hoje é isso que eu vou mostrar para vocês, como funciona, tá legal? Bom, já há algum tempo isso existia nas builds, tá? Mas eu acho que eu nunca mostrei para vocês e agora isso também está disponível para releases, tá? Então você consegue gerar badges dos seus, das suas builds, badges dos seus deployments por ambiente para poder colocar nas suas documentações, wix, readme, enfim. Até mesmo se você estiver gerando o build e deploy de um repositório do GitHub dentro do VSTS, você consegue gerar essas badges para mostrar lá no seu readme do GitHub. Legal? Bom, então aqui nós estamos com a nossa tela do Visual Studio Team Services aberta, tá? Eu estou aqui numa tela de build porque eu quero mostrar para vocês de uma maneira fácil e prática como é que vocês conseguem obter as badges dentro do processo de build, tá? Então aqui nós temos a definição de build, onde é que nós vamos para poder obter esta badge, tá? Aqui se você clicar em options, você pode ver que nós temos na propriedade de build a description, o build number format e uma pergunta aqui, badge enable? se você marcar este carinha aqui, você vai ter uma URL sendo disponibilizada para você. Vamos salvar essa definição aqui e pegar essa URL para a gente ver como é que ela funciona. Se eu vier aqui no browser e colocar essa URL build suspended, tá? E essa URL ela é pública, tá? Se eu vier aqui no browser anônimo e colocar essa URL, ele também consegue enxergar, tá? Então assim, como eu comentei, se você quer colocar isso para um repositório seu do GitHub que tem as builds e deployments configurados aqui dentro do VSTS, você consegue fazer isso funcionar naturalmente porque as badges são públicas, tá? Então aqui agora que você salvou a URL do badge, ela está disponível para vocês como vocês puderam ver aqui no browser, tá? E para você consumir esse cara num arquivo markdown é simples também, tá? Deixa eu pegar aqui o esqueleto que eu já deixei pronto isso eu estou colocando no wiki, tá? Porque o wiki do VSTS também aceita markdown Então acho que fica fácil para mostrar rapidinho para vocês Então, a estrutura base aqui, vamos pegar o URL colocar aqui dentro e está aqui, ó, build succeeded Então você consegue colocar também isso aqui no seu wiki do VSTS se você quer montar um wiki com uma dash inicial lá falando, ah, como é que está a minha aplicação, a última build foi com sucesso a última deploy em dev, a última deploy em QA, a última deploy em produção e assim vai, tá? E o mesmo funciona agora também, como eu comentei para vocês em releases, tá? Então aqui agora, nós temos a nossa definição de release aqui na tela se nós formos em options, integrations aqui nós temos a opção de gerar as badges, tá? E aqui, com o diferencial na build, quando você gera lá, ele não te pergunta muita coisa te joga o URL e pronto aqui, eu além de habilitar as badges, eu tenho que habilitar isso por ambiente então eu posso gerar badges ou não de cada ambiente, tá? eu posso falar, ah, de que, ah, eu não quero gerar badge não preciso usar isso, então eu não vou gerar e desabilita esse cara mas eu posso gerar para todo mundo eu selecionei aqui e ele está avisando, as URLs das badges estarão disponíveis apenas depois que você salvar a release definition então, vamos salvar esse cara aqui e cadê as URLs? está aqui as URLs de dev, de Ikea e de produção vamos colocar aqui no wiki para a gente ver o que acontece com esse cara o esqueleto opa deixa eu copiar o esqueleto aqui o que é mais fácil? eu estou com problema de teclado, pelo jeito o esqueleto cadê aqui a URL de dev? está aqui, ó, deployment suceded eu vou copiar esse cara aqui de novo já, de uma vez e só vamos trocar as URLs, tá? agora aqui vou colocar a de QA e agora vou colocar a de produção, tá? então aqui como vocês poderão ver é bem simples de consumir esse cara, tá? então aí você pode montar a sua documentação o seu wiki, por exemplo o último status da última build deixa eu tirar esse cara aqui status da última build status deploy dev status deploy QA status deploy PRD aqui tá feinho, tá mal formatado mas é só pra mostrar pra vocês que é bem simples de fazer se vocês forem usar isso vocês conseguem formatar melhor lá no projetinho de vocês, tá? mas então pessoal era isso que eu queria mostrar pra vocês que é simples vocês gerarem essas médias assim como vocês veem em projetos no GitHub eu já vi muita gente pensando que isso era algum bicho de sete cabeças mas não é algo bem simples bem prático de se usar, tá? tá pronto aqui pra vocês é só vocês irem lá marcar o checkbox gerar URL e consumir isso onde for da melhor maneira possível pra vocês, tá? então pessoal habilitem isso nos seus projetos montem suas documentações seus dashs suas wix usando esses caras se você tiver usando um projeto open source com VSTS não deixa de usar esse cara pra sinalizar isso lá no seu repositório do GitHub público como é que tá o status das suas últimas builds e deploys pra galera isso é bacana galera curte você vai curtir também, tá? então, espero que tenham gostado do vídeo deixem um joinha aí não deixem de assinar o canal e curtir a página no Facebook não deixem de compartilhar também o vídeo com seus amigos, tá? espero ver vocês aqui de novo nos próximos vídeos e também em eventos que possamos participar juntos até mais pessoal um abraço tchau